Aí galera, bode sabatão aí, vamos botar o trenzinho pra rodar aí, ele tá com problema na corrente aqui soltando Aí a gente vai chamar aqui pra poder tentar consertar Olha que top galera, vai vir outro vagãozinho pra cá Aqui é onde vai o maquinista O mais incrível ainda é que usa um motorzinho de moto galera, olha só É levinho O problema tá aqui ó, a corrente tá muito folgada A gente agora tá tirando ela aqui soltando Olha como é que é leve, ficou uma mão pra ir puxando, agora tem que sair o cadeado Olha só Era pra ter um esticador aqui né galera, depois eu vou ter que provisar um esticador aqui ó Lá é uma coroa de moto Aí, aqui é uma linha antiga, não passa mais trem Vai daqui de ponta a ponta do Eduardo O pessoal acaba usando aí o vagão pra tá andando mesmo né galera Passeando um pouquinho, lugarzinho pequeno, humilde aí acaba o pessoal na estação antiga O pessoal é uma diversão a mais aí, é um boazão aí Maneirinho do trem galera Olha o motorzão ali ó Eu falei que era um motor de moto Olha o motorzão ali Tem até o pedal de partida ali ó Tem essa ação meio solta ali mas faz parte, tá rodando tá bom E é isso aí galera, Raizinhos Moto Se você quiser gostar aí, se inscreva Ativa o sininho E só vem galera, valeu